Música Olá e nós estamos iniciando mais uma retrospectiva 2013, hoje com os destaques do mês de abril, mês em que a cidade ficou cheia por conta do início das festividades da Padroeira. E nós vamos relembrar com você esses momentos. Assista agora a nossa retrospectiva que está começando. Música Comarca de Vazante teve novo juiz este ano. Professor de matemática morreu em curva da Serrinha. Festa da Lapa 2013, barracas chegaram na cidade e aumentaram o número este ano. Grande movimentação de pessoas na rua guarda-mó, nem o calor impediu o tradicional percurso pelas barracas. Alvorada 2013, início das novenas. E esses são alguns dos destaques do mês de abril. A nossa retrospectiva 2013 está no ar. E foi apresentado no mês de abril no Fórum da Comarca de Vazante o novo juiz Dr. Bruno Henrique de Oliveira. A cerimônia de posse do novo juiz Dr. Bruno Henrique de Oliveira foi realizada nesta última segunda-feira no Fórum da Comarca de Vazante. Onde estiveram presentes o prefeito do município de Vazante, Dr. José Benedito, o prefeito de guarda-mó, Edgar Lima, o presidente da Câmara de Vazante, Gilney Gonçalves, o delegado de Polícia Civil, André Luiz, entre advogados da região. De acordo com a presidente da UAB, Dr. Marilessa Melo, depois de seis meses sem um juiz fixo na comarca, a vinda do novo juiz com certeza aumenta as expectativas para o andamento dos processos. A comarca, como você colocou, está seis meses desguarnecida, sem um juiz sediado em exercício, efetivamente aqui em Vazante. Então a chegada do Dr. Bruno Henrique nos traz expectativas positivas de que a justiça local venha a ser administrada com maior eficiência e maior rapidez, que é, enfim, o que almeja toda a classe de advogados e a comunidade vazantina, sem sombra de dúvidas. Dr. Bruno Henrique de Oliveira, natural de Brasília, apesar da pouquidade, possui um extenso histórico na jurisdição, e que, segundo ele, pretende agregar os conhecimentos para melhor desempenho no município. A população pode esperar muito trabalho, muita dedicação, um trabalho muito intenso. Eu, normalmente, sou muito intenso em tudo que eu faço e fazer com que os processos andem, né? E, além disso, alguma atividade social, alguma atividade junto à comunidade, realmente, de uma forma de fazer com que as crianças, com que os adolescentes, eles se envolvam em atividades que façam com que eles se tornem cidadãos de verdade e não um problema para eles mesmos, né? E, possivelmente, um problema para a sociedade. Então, envolvê-los em atividades que sejam bacanas e que sejam proveitosas para essas crianças e para esses adolescentes. E vazante contou também com a presença de um novo delegado de polícia na cidade. Dr. André Luiz Ferreira é vazantino e, para ele, isso foi um grande facilitador na execução do serviço. O último delegado de polícia, o Dr. Glauber Rodrigues, permaneceu no cargo aqui em vazante pouco mais de um ano. E o município já conta com um novo delegado de polícia, que é o Dr. André Luiz. E é com ele que nós vamos conversar agora. Dr., conta para a gente como o senhor pretende realizar o trabalho aqui no município de vazante. Bom, a minha intenção é dar continuidade ao trabalho que o Dr. Glauber vem realizando aqui em vazante. Um belo trabalho, por sinal. E contando sempre com o apoio da população, a polícia militar e o Ministério Público, no sentido de solucionar os problemas que já tem na cidade, por ser de vazante. Isso torna mais fácil essa questão, porque já conheço parte dos problemas aqui. Certo. Então, como o senhor mesmo mencionou, o senhor é vazantino. O senhor acredita que isso é uma maneira de facilitar a execução do seu trabalho aqui no município? Facilita, pois torna mais fácil o acesso da população comigo, por já me conhecer. E eu estou sempre aberto a isso, sempre disposto a ouvir os problemas que a população tem para trazer. Isso sim, eu creio que sim, facilita o trabalho. Certo. E vazante, doutor, está por enquanto sem identificador. As pessoas não estão conseguindo tirar o documento de identidade por enquanto. Já existem algumas medidas que vocês pretendem adotar na tentativa de sanar aí este problema? Sim, o identificador que nós tínhamos aqui era o Leonardo e ele foi eleito vereador. E, bom, por questões, foi suspenso a senha dele e depois descobrimos que não. É possível ele voltar a ser identificador. Só que é necessário que seja feito um curso de aperfeiçoamento ou, caso ele não possa realizar esse trabalho, por incompatibilidade de tempo por ser vereador, é necessário que um outro servidor faça o curso para ser identificador. Nós já oficiamos a Belo Horizonte e estamos aguardando a resposta. E houveram mudanças também no órgão administrativo do Ministério Público de Vazante. Gislaine Reis se tornou a nova promotora de justiça do município. Doutora, a senhora pode contar um pouquinho quais são as prioridades, o que pretende desenvolver no município, como que é a sua forma de trabalho? Posso sim. Eu ingressei no Ministério Público há pouco tempo, mas eu tenho muita vontade de trabalhar com o Ministério Público e eu estou aqui em Vazante por escolha própria, era a minha primeira opção. Estou muito feliz com a cidade, pretendo me estabelecer aqui e se tudo der certo, não vou ficar só 10 meses. Pretendo continuar aqui em Vazante. Como promotora de justiça, nós procuramos desenvolver bastante, além da parte judicial, também a parte extrajudicial. Dar um atendimento mesmo para a sociedade, ver o que o cidadão está precisando e como promotora ser um agente de transformação social. Então, tudo que o cidadão de Vazante precisar, ele pode contar com o Ministério Público, porque nós estamos de portas abertas para atendê-lo. E no mês de abril, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Vazante também enfrentou mudanças na diretoria. Maurício Ribeiro foi eleito novo presidente da associação. Aproximadamente 80 afiliados estiveram presentes na sede da CDL para a cerimônia de posse da nova diretoria, que é composta ao todo por 27 diretores. A gente tem a satisfação de já ter vindo aqui, ou em outra ocasião, e ter retornado. A gente fica feliz, de uma maneira geral, é reconhecimento do trabalho, é um entendimento que o trabalho está sendo bem feito. Então, é uma satisfação que a gente tem. A CDL foi fundada em Vazante em 1992 e a cada dois anos, uma nova diretoria assume a entidade, com o principal objetivo de dar continuidade ao crescimento e fortalecer o comércio do município. O objetivo nosso é muito simples, igual nós já falamos anteriormente, tanto na rádio como na TV. Nós queremos consolidar um trabalho que as administrações anteriores fizeram aqui nessa entidade. Hoje nós estamos recebendo uma casa, hoje, arrumada, graças ao trabalho dos ex-presidentes, Renê e tantos outros. E nós temos que, agora, fortalecer mais ainda o quadro associativo, fortalecer o comércio. Nós temos a nossa meta de trabalho com o objetivo de nós fundarmos aqui o banco de emprego aqui em Vazante e tentar trazer isso para dentro da CDL, ou seja, nós gerarmos, ajudar a gerarmos emprego através do comércio. Que é, assim, de acordo com a gente fortalecer o comércio, nós vamos fortalecer também a questão do emprego e muitas coisas mais. E neste ano, por conta do período chuvoso, muitas casas foram afetadas pelo dolinamento no bairro Vazante Sul. Os bombeiros vieram, realizaram a vistoria técnica no local e, logo depois, a Secretaria de Ação Social providenciou a retirada de seis famílias em situação de risco. Sargento Ivan, diante deste problema aqui do município de Vazante, do dolinamento, a Prefeitura Municipal solicitou a presença do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas. Como foi realizado o serviço da companhia aqui no município? Bom, nós estamos realizando esse trabalho aqui de qualificação dessas residências que a Prefeitura já possui um prévio cadastro, onde nós estamos orientando, na verdade, fazendo uma afirmação com relação à Prefeitura, uma vez que ela nos solicitou esse apoio, de que essas residências onde estão aparecendo essas achaduras, devido justamente à característica da região, que essas pessoas deixem de imediato a sua residência. Sargento, e qual que é a percepção, a que conclusão vocês chegaram diante disso? Bom, na verdade, nós não chegamos a uma conclusão. A gente faz esse levantamento devido às características já existentes, às achaduras visíveis nas edificações, nas residências, onde nós vamos relatar em um relatório próprio e vamos estar enviando esses relatórios para os órgãos competentes, um deles a Prefeitura do próprio município. Nós podemos ver aqui pela característica do local que ele já foi isolado pela Polícia Militar do próprio município. A orientação que já foi passada também para os moradores e vizinhos é que não ultrapassem as barreiras desses isolamentos, uma vez que esse isolamento já é feito um pouco distante para evitar o risco de um novo deslizamento de terra e que possa vitimar algum vizinho, algum, como você disse, algum curioso. Música Oi, nós estamos de volta com a nossa retrospectiva. Um fato trágico que deixou muitos alunos do município entristecidos no mês de abril. O professor Eder Barra faleceu após perder o controle da direção na Curva da Serrinha. O professor de matemática Eder da Silva Barra, de 48 anos, morreu na noite deste último domingo depois de perder o controle na rodovia MGC 354, conhecida como Curva da Serrinha. A vítima era professor da Escola Estadual Pedro Pereira Guimarães, em Vazante, no noroeste do estado. O veículo chegou a capotar após perder a direção e ficou fora da pista com os faróis acesos. Segundo informações da polícia militar, o corpo da vítima foi localizado a 7 metros do veículo. Como não houveram testemunhas do acidente, a perícia foi acionada para realizar os serviços técnicos. Pelo que consta em nossos registros, no boletim de ocorrência que foi registrado, ele estava sozinho no veículo, não tinha testemunhas que presenciou o acidente. Foi uma ligação anônima aqui no quartel, informando que tinha esse veículo fora da pista. E assim que a gente chegou no local, constatou o óbito do professor e constatamos que o veículo tinha saído da pista capotado. E mais um ponto de drogas foi descoberto pela polícia militar de Vazante. Em uma casa no bairro Serra Dourada, duas pessoas foram presas por tráfico de drogas. A casa fica localizada na rua Monte Carmelo, no bairro Serra Dourada. Ao todo, cinco policiais militares participaram da operação e encontraram no interior da residência aproximadamente 400 reais em dinheiro, um tablete de maconha, celular e papel alumínio usado para a embalagem da droga. Duas pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia de polícia. Felizmente, nós contamos com o apoio da sociedade, denúncia anônima, que tinha um indivíduo traficando droga na praça da rodoviária. De posse das informações, foi abordado esse indivíduo e felizmente conseguimos a informação dele de onde ele tinha comprado. comparecemos aqui, nessa casa, onde mora a senhora Neide, que segundo as informações, ela é a única que está vendendo maconha em Vazante. E em buscas, encontramos uma porção no interior da residência e no quintal da residência encontramos um tablete com aproximadamente 400 gramas de maconha. O usuário não conta quem é o traficante, mas esse menor colaborou e foi de bom grato para a polícia que localizamos esse ponto de droga, que é mais um ponto de drogas destruído na nossa cidade. E um grande evento marcou a abertura da festa da Lapa deste ano. Com muita adrenalina, a Copa Paranaíba de Motocross foi realizada na pista do Centro Esportivo de Vazante. Velocidade técnica e muita habilidade dos pilotos abrilhantaram o Centro Esportivo neste domingo, além do grande público que marcou presença na sexta edição da Copa Paranaíba de Motocross, que foi dividida em 11 categorias. As motos Mirim são subdivididas em três, os pilotos iniciantes, os pilotos da categoria B, motos de 65 cilindradas, a Mirim A são pilotos já com nível de experiência maior, entre 85 e 150 cilindradas. Na classe de motos nacionais, são mais subdivididas em duas, nacional A e B, ou seja, o B é o piloto iniciante, o A é o piloto profissional. Nas motos importadas MX3, 4, 5, A2 e A1, A2 e A1 é o profissional do motocross, a 3, A4 e A5 é por idade, quem tem mais de 35, quem tem mais de 40 e quem tem mais de 50 anos, não importando a moto. E a MX2 e MX1, A2 é para motos de até 250 cilindradas e a MX1 é a força livre, a Fórmula 1 do motocross onde estão os melhores pilotos. De acordo com a organização, aproximadamente 100 pilotos de diversos lugares participaram da primeira etapa da Copa. Destaques neste tipo de competição. Hoje nós estamos com uma seleção muito boa, tem pilotos aqui de Minas, tem de Brasília, tem de Goiás, tem piloto do Mato Grosso aqui. Então, aqui para a gente referenciar, o piloto Wildenberg, por exemplo, ele é um piloto que ganhou, nunca ninguém fez isso no Campeonato Mineiro, ele ganhou quatro categorias no ano passado e está presente na nossa prova. Tem o Cezinha, que é piloto, já foi campeão mineiro, campeão da Copa diversas vezes. Rafael Matos, também campeão da Copa, piloto de Caldas Novas. Flávio Jura, é um piloto muito competitivo, muito graduado. Então, tem um nível de competição muito elevado aqui hoje na cidade de Vazante. A disputa foi realizada pela ASPAN, Liga Desportiva de Vazante e Prefeitura Municipal através da Secretaria de Esportes. E Vazante foi a sede de abertura da Copa este ano. É uma competição já consolidada no estado de Minas, nacionalmente. Com certeza é valorizar o esporte local, os nossos pilotos aqui de Vazante. A gente já tem em torno de dez pilotos aqui na nossa cidade, que já treinam aqui na nossa pista. Então, é valorizar o local e ter para o nosso público aqui em Vazantim, na nossa comunidade, opção também de lazer. E a cidade muda quando eles chegam. Um caminhão daqui e outro dali. A expectativa foi grande para saber o que tinha de novidade nas famosas barracas da festa. Mas era necessário esperar os vendedores montarem primeiro. Vamos conferir? Madeiras de cá, ferros de lá. Todo o material usado para montagem já estavam por toda parte. As tradicionais barracas foram surgindo de repente na rua Guarda Mó nesta manhã. E em pouco tempo, toda a estrutura de cada barraca ia criando forma. Cada um empenhado para chamar a atenção do grande público da festa da Lapa. Barraqueiros de diversos cantos do país devem ocupar as 218 marcações feitas nesta última semana. A maioria deles já conhecem a tradicional festa da Lapa. E a expectativa de vendas este ano é a melhor. Olha, aqui é invasante, a expectativa é sempre boa, né? Porque a cidade é muito acolhedora e a gente sempre espera uma boa festa, né? Uma boa venda e tudo corra bem, né? Tudo em paz também, né? Sem bagunça, né? Só realmente que é uma festa religiosa, que realmente tenha muito festejo e menos bagunça, né? Já tem 13 anos que eu trabalho neste lugar. Lugar bom, de gente que gosta do que é bom. E a gente trouxe muita novidade boa, muita coisa boa. Vazante é uma das melhores festas que a gente tem. Temos clientes, assim, tradicionais, fiéis, que sempre vêm comprar da gente aqui. Olha, a expectativa é que nem todo mundo vem, de vender, esperança para vender, né? É, e depois de montadas, enfim, muitos foram conferir os preços e puderam encher as sacolas. E neste ano teve muita coisa boa. E os vendedores estão animados na barraca da festa de Nossa Senhora da Lapa. Vem gastar, meu pô, vem gastar que nós estamos aqui para vender. Vamos comprar porque o preço está em conta. Com tanta variedade, fica difícil escolher o produto na hora de levar para casa. Acessórios, brinquedos e roupas estão em primeiro lugar nas vendas. E segundo os barraqueiros, o preço está super em conta este ano. Ah, o preço aqui é o seguinte, levando mais de dois par, tem desconto aí de 10%. Vem até a festa e passa na banca das botinas. O preço está bastante acessível, tem um bolso aqui bastante barato, bijuterias também no preço muito bom. Nós estamos vendendo calça, bermudas, camiseta, tem tudo modelo masculino, jaqueta também. Está na promoção, só a qualidade em primeira linha, né? Nós vêm de Brasília, trazemos só as novidades para o povo aí. Os preços estão bem bons este ano. Comprei muito já e vou aproveitar bem mais. Todo ano a gente espera esse momento. Às vezes a gente anda até para se divertir, mas eu tenho comprado, os preços estão bons, tem muita coisa de boa qualidade. Então, assim, é um momento gostoso, eu curto e estou adorando. E nem o frio e nem o sono da madrugada impediram rumeiros e festeiros de realizarem a tradicional alvorada, que marcou a abertura da Festa da Lapa. Aproximadamente 20 carros participaram da tradicional alvorada festiva, realizada pelos festeiros que percorreram por várias ruas e avenidas da cidade. O santuário se prepara para a centésima, trigésima segunda festa em louvor à Nossa Senhora da Lapa. O costume existe há décadas, com o objetivo de anunciar o início da festa de Nossa Senhora da Lapa. A carreata é realizada por centenas de fiéis que percorrem por todas as comunidades da paróquia. Esta alvorada tem o objetivo de estar anunciando para as pessoas, despertando a cidade para esse que é, por excelência, o grande evento da nossa paróquia, de toda a nossa cidade. Uma cidade nascida da fé, ela tem as suas raízes numa tradição remota. Hoje nós estamos computando 132 anos oficiais de festa, mas é claro que ela começou há muito mais tempo, e é percorrendo as ruas da comunidade que nós vamos anunciando, é o começo da festa, o começo da novena. E esse ano traz uma reflexão importante sobre a fé. O Papa Imédito Bento XVI escreveu a carta Porta da Fé, mostrando a necessidade de redescobrir a fé no mundo tão secularizado e muitas vezes afastado de Deus. Então essa alvorada festiva tem o objetivo de acordar a mesma cidade para esse grande acontecimento do ano. Acordar cedo para a alvorada não foi nenhum esforço para estes festeiros. Segundo eles, trabalharem na festa de Nossa Senhora da Lapa significa retribuir tudo aquilo que ela faz pela cidade. É um grande prazer participar da festa como festeira, é meu primeiro ano, e eu estou muito feliz porque desde criança que eu participo dessa festa, mas como festeira é a primeira vez. E a gente sabe das dificuldades que a gente tem, que todo mundo enfrenta para participar, mas como a gente está falando de uma festa que é tudo de bom aqui na nossa cidade, a gente participa com o maior prazer e nem cansaço a gente sente. Hoje, quatro horas da manhã aqui com toda alegria. Nossa Senhora da Lapa é muito forte aqui no nosso município, é a nossa padroeira, e a gente tem esse sentimento, quem nasceu aqui como eu, sempre tem essa vontade de servir a ela e servir a nossa festa. E é também um momento a gente refletir e fazer um pouco da nossa parte religiosa. As anticidades nascidas da fé são mais de 100 anos, 132 anos, que a padroeira protege o nosso povo, Então a gente não faz mais do que a nossa obrigação, servindo a essa grandiosa festa, a essa grandiosa terra. Música E o santuário ficou lotado de fiéis católicos durante todos os dias da novena da centésima, trigésima segunda festa de Nossa Senhora da Lapa. A nossa equipe de reportagem conferiu o terceiro dia da novena. Música Aproximadamente 800 fiéis participaram do terceiro dia da novena em louvor à Nossa Senhora da Lapa, que está sendo realizada pela centésima, trigésima segunda vez em Vazante. Um grande número de festeiros e colaboradores trabalharam este ano para a realização da festa mais tradicional do município. Como as novenas e a festa da Lapa, a cada ano que passa, ela aumenta em proporção, em desafios, em trabalhos, requer um número grande de pessoas envolvidas. Nós temos aproximadamente 70 festeiros que trabalham de forma direta, assim na linha de frente mesmo, na organização dos trabalhos, e cada festeiro normalmente ele tem uns dois ou três voluntários. Portanto, entre festeiros e voluntários, nós temos em torno de 210 pessoas, que nós chamamos de festeiros missionários. A grande devoção por Nossa Senhora da Lapa é resultado da relatada aparição de Maria na gruta conhecida no município como Lapa Velha. A cada ano, Vazante demonstra enorme devoção pela padroeira municipal. A cada ano se confirma que aumenta o número das pessoas que vêm para Vazante e levam daqui realmente a imagem de uma cidade nascida da fé. Eu estava verificando nos acervos da paróquia, sobretudo na sala dos devotos, a sala que nós chamamos de sala dos milagres. Inúmeras são as graças alcançadas, as histórias de pessoas que advêm aqui para agradecer a Deus e a intercessão de Nossa Senhora, uma graça alcançada. E as pessoas vão contando umas para as outras, vão anunciando, são elas as principais protagonistas da divulgação da festa. E assim, quando elas chegam aqui na cidade e encontram uma cidade mais organizada, uma paróquia mais organizada, uma festa, portanto, mais organizada, elas vão contando para as pessoas também. Então, por isso, a cada ano a gente vê o número de fiéis e de devotos aumentar sempre cada vez mais. Este é o Ano da Fé, escolhido pela Igreja Católica e refletido pelos fiéis vazantinos em todas as novenas de Nossa Senhora da Lá, Cristiano, que a cada dia um tema foi trabalhado por todos os organizadores. O Ano da Fé é o tema principal da nossa novena de 2013. Maria, Nossa Senhora, nos abre a porta da fé. O Papa Emérito Bento XVI proclamou este ano sendo o Ano da Fé. Por que o Ano da Fé? Porque parece a cada ano as pessoas influenciadas pelo secularismo, ou seja, a ideia, a vontade de querer construir o mundo sem Deus, ela é crescente. Então, torna-se mais do que nunca necessário redescobrir o lugar que a fé ocupa na vida das pessoas. Segundo o relato de fiéis católicos, muitas graças já foram alcançadas pela intercessão da santa. Depois de várias tentativas, eu tive dois abortos, e não desisti, e a minha fé foi maior, foi maior, e hoje eu estou aqui para apresentar as duas graças que a gente recebeu. O ano passado a gente foi festeiro, eu e o Haroldo, e a gente pediu muito, e a gente não desistiu, e hoje a gente está aqui com as duas grandes graças, que são a Gabriela e a Isabela. Após a missa, as festividades ainda têm sequência no estacionamento do santuário. É, e o mês de abril, sem dúvidas, foi marcado por grandes momentos que fizeram história invasante. E a nossa retrospectiva 2013 fica por aqui, e amanhã nós vamos conferir os principais acontecimentos do mês de maio. Não percam! Espero por vocês amanhã, no mesmo horário, às 18h15. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto